E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E há um tempo atrás vocês devem ter visto um vídeo meu falando que o Pirate Bay tinha morrido, muitas pessoas ficaram tristes, no próprio comentário já começaram a postar, e eu particularmente falei, dê a minha opinião naquele vídeo. Hoje em dia eu não curto mais a pirataria. Eu já fui adepto à pirataria, principalmente quando eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas que eu queria, eu baixava software pirata, assim. Hoje em dia eu tomo trabalho com isso, eu sou totalmente contra a pirataria. Assim, não sou totalmente contra a pirataria. Eu entendo a necessidade da existência da pirataria, mas eu não apoio a pirataria. Eu gosto de apoiar as empresas que criaram os jogos, do mesmo jeito que se alguém pegasse os meus vídeos, baixasse e começasse a vender um DVD com vlogs do Patife por aí, e aí ia ser uma injustiça comigo, tá ligado? Principalmente porque eu fornei esse conteúdo de graça na internet, então se você pagar por um DVD com vídeos meus não é besteira, né? Mas eu entendo que a pirataria também não deixa de ser uma forma de protesto contra os altos preços, ou enfim, a pirataria tem o valor social dela hoje em dia. Muitas pessoas não conseguiriam jogar ou assistir vídeos se não fosse por conta de torrents e coisas do estilo. Eu particularmente não apoio mais, não baixo nada pirata. Eu pago Netflix, eu tenho um serviço excepcional, eu pago caro nos meus jogos, infelizmente, mas eu entendo, e eu entendo que também a pirataria prejudica muito o mercado. Então hoje um jogo tem um preço muito elevado, também por causa da pirataria, porque muitas pessoas não pagam por esse jogo. Então as pessoas que pagam pelo produto original, tem que pagar pelas outras. Não sou contra, como eu falei, quem necessita de usar a pirataria por algum motivo, e eu acho que realmente as empresas tem que dar um jeito de melhorar a tratativa com relação à pirataria. A pirataria é um problema real hoje, e no lugar de tentar resolver, eles fazem coisas tipo tirar o Pirate Bay do ar, né pessoal? Foi a última coisa que eu falei aqui. E aí, tinham números de IPs que baixavam torrents, e até o dia que tiraram o Pirate Bay, eram 101,5 milhões de IPs baixando torrents ativamente. Depois que o Pirate Bay foi retirado do ar, o número caiu, e dois dias depois, ele chegou a 95,6 milhões. E no dia 12 de dezembro, ele já tinha chegado a 100,2 milhões. O Pirate Bay não voltou, o Pirate Bay ainda tá fora do ar, e os números estão na mesma. A questão é a seguinte, você tirar um site do Pirate Bay do ar, não vai resolver o problema da pirataria, porque pirataria é compartilhamento, e as pessoas compartilham as coisas. Então, vai continuar, vai continuar tendo compartilhamento de pirataria, não por causa do Pirate Bay, por causa de outras milhões de maneiras de compartilhar produtos legalmente. Por isso que eu acho que o método de resolver isso, tinha que ser outro. Por exemplo, você dificilmente vai conseguir jogar... Aliás, você consegue jogar online mesmo com jogos piratas, mas é muito mais fácil, você tem patches melhores, você tem muito mais acesso ao jogo online, a todas as interatividades do jogo, quando você compra ele original. Eu acho que essa é a melhor maneira de resolver o problema da pirataria, você tá dando vantagens pra quem compra o original. Uma das coisas que eu fico puto é que você compra o jogo original, e aí, tipo, às vezes vaza o jogo pirata um mês antes pro cara que usa pirata. E o cara que compra o original se fode, tem que esperar a data de lançamento. Então, mano, eu acho que a empresa lançou o original. Vazou o pirata, velho, distribui o original, tá ligado? Tipo, porra, vazou o pirata, a gente vai distribuir quem comprou o original antes, vai dar um bônus, uma DLC, junto vai um cartão que vai comprar um outro jogo, sabe? Porra, tem que trabalhar melhor que um cliente, velho. A pirataria tá aí porque o cara tem o mesmo acesso ao produto do que o cara que compra o original, tá ligado? Então, é foda. Eu acho que, realmente, que as empresas têm que mostrar a tratativa, e eu já tinha falado isso no último vídeo, derrubaram o Pirate Bay, não adiantou nada. Surgiram vários sites substitutos, e os sites que já existiam, tipo, o QQS Torrent, continuou na mesma. Então, não resolveu. Parece que existem uns engravatados, que são as pessoas que mandam no mundo, né? Que são os caras que mexem com dinheiro. Então, eles mandam a polícia fazer as coisas, a polícia vai e faz e tal. E mandou essa polícia da Suécia fechar o Pirate Bay, tipo, achando que ia resolver alguma coisa. E aí? Se fuderam. Deu na mesma. Não resolveu o problema. Quero saber a opinião de vocês. Como vocês resolveriam o problema da pirataria no mundo de hoje, velho? Eu, particularmente, acho que só dando vantagens para quem compra produto original. Senão, não tem o que fazer, velho. Cara, a pirataria nunca vai morrer. Sempre vai existir o compartilhamento de arquivos e coisas. Só que eu acho que você tem que deixar as pessoas que usam o pirata cada vez com menos vantagens perto das pessoas que compram os jogos originais. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Espero que tenham gostado. E conto com a opinião de vocês aí no campo dos comentários. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço para o Dupatifi. Até a próxima. E valeu!